E hoje é o dia mundial do vitíligo, doença que atinge 4 milhões de brasileiros. O diagnóstico é clínico e não tem cura. Mas com algumas tecnologias avançadas da medicina, é possível amenizar o problema com tratamento simples. E é o que você vai conferir agora, na reportagem da Helene Cortez. Uma doença descrita há mais de 2 mil anos, mas ainda misteriosa para a ciência e desconhecida da população. Na minha cabeça, eu falei, eu vou ficar assim. E aí a primeira coisa que eu falei para minha mãe foi, e agora vai crescer outras em mim? O que é vitíligo? Na verdade, não entendia. E as pessoas não entendiam. Na Índia e no Egito, surgiram os primeiros casos de vitíligo do mundo. E era considerado como se fosse um pecado que a pessoa tivesse cometido. E as pessoas, muitas vezes, eram expulsas da cidade. Elas não podiam viver na cidade, porque aquilo era um pecado. A rejeição hoje está em muitos olhares que misturam curiosidade e preconceito. Depois eu fui conversando com pessoas que tinham vitíligo, estavam com dificuldade de encontrar emprego, porque associavam aquilo a uma doença contagiosa. E não é o meu caso, porque eu tenho meu próprio escritório, eu trabalho, eu tenho meu próprio negócio, eu não dependo. Mas eu pensei na possibilidade também do cliente me rejeitar. O desafio da medicina é entender o distúrbio que ataca 2% da população mundial. Só no Brasil, 4 milhões de pessoas têm vitíligo. É uma doença que acomete igualmente homens e mulheres e qualquer cor de pele. Isso também não muda. Obviamente, nas pessoas de pele mais escura, ela vai ser mais chamativa, porque as manchas são brancas. A principal faixa etária acometida corresponde à metade dos pacientes, entre 10 e 30 anos de idade. E pode dar realmente qualquer idade. Nós temos hoje 6 pacientes que nasceram com vitíligo e o mais idoso começou aos 88 anos. O que já se sabe é que as explicações para o maior risco desse descontrole da pigmentação da pele estão muito além da exposição a radiação e compostos químicos, micoses ou tatuagens. O vitíligo é uma doença de base genética, mas que para essa genética entrar em atividade, nós precisamos de um fator ambiental. E esse fator ambiental é o estresse. É uma doença 100% ligada ao fator emocional. Durante o estresse, acontece uma descarga neuronal. Em pessoas com predisposição genética, a pele, neste momento, produz uma proteína que não é reconhecida pelo sistema imunológico. E a defesa do organismo ataca as células de pigmentação. Você vai começar a atacá-las e a matá-las. E aí vão surgir as manchas brancas. Essa é a parte imunológica da doença. Um dia eu olhei no espelho e falei para minha mãe, falei, nossa, eu estou com uma manchinha que está clareando. A minha mancha não era totalmente branca ainda, igual ela ficou. E aí eu ia para a escola e as pessoas começaram a reparar. O agravante da doença é que a mudança estética compromete ainda mais o psicológico. E na escola, uma vez, me compararam a um dálmata. E naquele dia, eu vi que eu sofri um super preconceito. Eu usava muita maquiagem, eu não saía sem maquiagem de jeito nenhum. E a cada vez mais que eu tinha uma palavra negativa, ou que as pessoas olhavam para mim na rua, ou perguntavam, eu me colocava mais para baixo. Ana teve depressão. Eu nunca ia arranjar um namorado, porque eu tinha aquela mancha. As manchas geralmente são brancas ou apenas mais claras que a pele. E podem aparecer em qualquer lugar do corpo. Os pontos mais comuns são pálpebras, em volta da boca, cotovelos, punhos, mãos, joelhos, tornozelos, pés e região genital. O diagnóstico é clínico. Pode contar ou não com a ajuda de uma luz especial. A maior dificuldade é encontrar dermatologistas especializados na doença. Existem pelo menos sete tipos de vitíligo classificados em três grupos. Generalizado, localizado e indeterminado. O grupo generalizado é o mais comum. 85% dos pacientes estão nele. O que caracteriza esse grupo é o fato das manchas serem simétricas. Ou seja, pegou uma pálpebra, pega outra. Pegou um cotovelo, pega outra. Pegou a mão esquerda, pega a direita. O representante mais comum desse grupo é o vitíligo vulgar, que tem esse nome por ser justamente o mais comum. Mas neste grupo existe um outro tipo que, apesar de mais raro, ficou famoso. O outro muito falado é o do vitíligo universal, que é tipo o do Michael Jackson, quando a pessoa fica toda branca. Os tratamentos podem começar assim que as manchas aparecem. Mas a necessidade de uma técnica mais avançada, muitas vezes só é confirmada entre um e dois anos. Período que já é possível distinguir exatamente o tipo e o grupo de vitíligo. Os resultados de tratamento costumam ser excelentes. Mas pode voltar. Voltou, trata rápido para controlar logo a evolução e não deixar crescer novamente. Ana usou medicamentos e foi submetida a um transplante que fez a área da mancha voltar a ter o mesmo tom da pele. Pequenos fragmentos de pele são retirados da parte de trás da orelha e enxertados na área da mancha com uma distância aproximada de meio centímetro entre cada pedacinho. São várias opções de transplante. Uma delas é feita principalmente nas mucosas, como a boca. Após três meses de cirurgia, os efeitos aparecem. Entre seis e nove meses, as manchas tendem a mudar a coloração. E em um ano e meio se pode observar o resultado final. Muita gente sequer imagina, mas 75% dos pacientes podem recuperar as áreas manchadas da pele sem nenhuma intervenção cirúrgica. Um tratamento que nós fazemos muito e que realmente muda a história da doença, da recuperação da cor, é a infiltração intralesional de corticoide. Você injetando corticoide nas manchas, isso ajuda muito a recuperar. As opções de tratamento nesses casos, além de injetáveis, podem ser orais. Com medicamentos à base de corticoide em dose baixa para não provocar efeitos colaterais. O banho de luz, da fototerapia, também está associado. E o uso de pomadas, cremes ou soluções. É o que Maria usa. As manchas iam ficando acinzentadas, elas iam mudando a tonalidade. Iam ficando cinzentas e iam escurecendo, voltando à tonalidade normal da minha pele. E isso, até então, eu não tinha conseguido com nenhum. Mas é preciso usar a fórmula certa. Precisei percorrer vários profissionais e nenhum me trazia uma resposta de acordo com o que eu acreditava que fosse resolver o problema. Este especialista faz parte de um grupo mundial de trabalho que pesquisa o vitíligo. As reações são as mesmas em muitos países durante a descoberta. O vitíligo não é uma doença que gere perigo à vida da pessoa. Ele pode alterar a qualidade de vida e muitas vezes altera. Os receios mais comuns são acreditar que a imunidade estará comprometida e que outras doenças estão associadas. Muita gente se preocupa com a questão da imunidade no vitíligo. Vitíligo, a única doença associada ao vitíligo é a doença da tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo. Celebridades ajudam na conscientização sobre a doença. Entre os famosos, o ícone do vitíligo, Michael Jackson, que tinha a pele escura e foi diagnosticado em 1983. Muita gente chegou a pensar que ele havia feito um clareamento artificial. Mas ele tinha o tipo da doença, em que as manchas tomam o corpo por completo, até a mudança total da cor da pele. A modelo canadense Winnie Arlo se orgulha das manchas, que ganharam destaque e apreciação no mundo da moda. O rapper brasileiro Rappinwood também exibe sem reservas a doença, assim como a blogueira Sofia Alckmin, que usou as redes sociais para contar sobre o diagnóstico. A prevenção existe. O gatilho, lembre-se, é sempre emocional. Portanto, depende muito de como estão cabeça e coração. Dá para viver com vitíligo, com qualidade de vida, tranquila, sem se preocupar com preconceito ou com o que o outro pode pensar, porque o problema tem solução.